Escola Potencial, olha a polícia procura quadrilha suspeita de realizar arrastões em Teresina. O Felipe Reis tem todos os detalhes e você vai acompanhar agora na tela do nosso MN 40 Graus. Os bandidos começaram a série de arrastões do bairro Lourival Parente na zona sul de Teresina. Armados, eles renderam um casal que estava em uma motocicleta. Em seguida, um dos assaltantes força e abre o portão desta casa. Os criminosos foram para o bairro de Erceu, na zona sudeste da capital, e roubaram este carro preto. Eles então levam o veículo para a zona sul e o deixam lá. A polícia monitorou os acusados. Depois do assalto, os policiais da Rony e do 6º BPM foram acionados e conseguiram prender dois suspeitos. Outros dois homens estão foragidos. Fomos ao grupamento Rony e conversamos com o comandante, que disse que os assaltantes são perigosos e agiram nesta motocicleta que foi apreendida. Nossa diretoria de inteligência conseguiu identificar o endereço de um dos elementos. Lá na Jerusalém, nós deslocamos as nossas equipes do policiamento ostensivo. A primeira equipe a chegar no local foi a equipe do 6º Batalhão. Já foi dando voz de prisão a um dos indivíduos que se encontrava lá no local. Os vestimentos deles também foram localizados. A moto que participou do assalto, conseguimos identificar o segundo elemento. Prendemos os dois, levamos para a central de flagrantes. Depois fomos lá na região sul, lá no conjunto João Emílio Falcão. Conseguimos fazer a apreensão do veículo Onix, que ele também tomava de assalto na região do Diceu. Ou seja, os dois foram presos e autuados em flagrante delito. A Rony vai intensificar o patrulhamento para evitar mais crimes em Teresina. É determinação aí do nosso coronel Galvão, diretor-geral de operações, intensificar o patrulhamento, o policiamento ostensivo. Ou seja, cerca de 40 minutos depois dessas ações criminosas, dois dos indivíduos já estavam presos e apresentados na central de flagrante. Isso é resultado de um policiamento nas ruas, policiamento ostensivo, dando baculejo no povo. Bora, major! Bora, major! Bora, major! Bora, major! Bora, major! Majorzão de vã, pra gente boa demais. Aquele abraço. Isso aí é um trabalhador, mas. Se tivesse aí uns 50 major de vã na rua, botando menino malinho, maluvido atrás das...